Olá, eu sou o Edilberto Júnior e sou o coordenador da MAIS na Itália, onde tivemos o privilégio de realizar um programa de acolhimento para refugiados, com o objetivo de integrar esses irmãos à igreja local e também à comunidade. Atualmente, a nossa base está se tornando um escritório, com o objetivo de mobilizar a causa da Igreja Sofredora às igrejas na Itália e também na Europa, através de workshops e treinamentos. Ore pelos projetos da MAIS na Itália e também na Europa.